Fala aí meus cacarotos, fala minhas cacarotas, beleza? O que que fala é o Fevê. Agora eu me chamo Fevê, que é o meu nome de canal, é o nome real, é Francisco, mas agora vocês vão me chamar de Fevê. Mas, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês, que eu vou trazer as minhas cartas de Pokémon e as minhas cartas da Marvel, que eu comprei na Bienal já, ano passado, que foi 2017. E galera, já é 2018, esse é o primeiro vídeo de 2018, então já deixe seu, então já dá sua gink, então já dá o seu, o seu soco no like, sua gink, dá-me no botão de se inscrever, e se você, e você, e se você for um, um cacaroto super saiyajin de verdade, deixa o like agora no começo do vídeo. Vocês querem qual o primeiro? Eu acho que, eu acho que Pokémon ganhou. Eu vou mostrar primeiro as minhas gigantes, porque eu, né, eu gosto muito dessas cartas gigantes, todas essas coisas. A minha primeira carta gigante é o Mega Camarouft X, é dos Estados Unidos, ele, que eu comprei quando eu fui pra Orlando, essa carta aqui. Que é uma carta bem rara no caso, é bem forte, que é de 140, ela dá 140 de dano, e ela tem direito, ela já vem Mega e essas coisas, e eu amo essa carta, que é uma das minhas favoritas. Eu tenho uma que é bem simplesinha, e não é tão forte, que é uma das megas mais fracas, que é a Mega Bidrill X, que é essa daqui, ó, eu tirei num box que eu ganhei de Natal do, do, de 2016. Aqui, ó, ela só dá 40 de dano, o ataque dela é ferrão, perigoso, ela tem 200 de vida, e aqui tá japonês, que eu não consigo ler, né. A próxima carta é uma que eu acho que vocês vão falar muito. Como é que você conseguiu ela? A do Roll Roll GX Brilhante. A do Roll Roll GX Brilhante eu consegui no box do Roll Roll GX Brilhante, que é um dos boxes mais raros de se conseguir. E os efeitos dela é Fogo Sangrado e Fênix Ardente. Galera, se o filme, se o, se o vídeo ficar cortado por causa da GoPro, porque ela, às vezes, corta o vídeo, e, isso acontece. O próximo, é o Snorlack GX, dos Estados Unidos também. Os ataques dele são Colapace e Thunder Snore. Ele tem, ele tem, ele brilha, ele, ele de HP, ele tem, 190 de HP, e ele é tipo normal. E tem o ataque GX, que dá 110 de dano, 210 de dano, que é o Polyverine Pancake. O próximo, que também é dos Estados Unidos, é o Dragonite. O Dragonite, ele é, ele é, ele é, ele é o pokémon mais forte da, da, primeira geração, que são 150 pokémons, incluindo os lendários. É, ele, os ataques do meu é Bustin e Jetsonic, o Jato Sonic, o Jato Sonic, o Jato Sônico. E, ele é tipo dragão, e é de 180 de AKP. E, ele é X. E, foi, e essa agora é minha primeira, foi minha primeira, foi minha primeira, foi minha primeira, é, gigante, só que é em português, que é o Greninja. É o Greninja X, que é tipo água. E, aqui, ó, ele tem o Estrela Ninja, o Dunsante, e a Lâmina Ninja. Agora, vamos para as cartas normais. Galera, é, se inscrevam aí no canal, deixa sua gente, dá um like, e, por favor, é, eu quero muito que vocês se inscrevam no canal. Eu quero logo chegar aos 60 inscritos, eu ainda não fiz o especial de 50, porque a gente chegou a 50 há pouco tempo. E, né, agora, são todas as minhas X, que eu tenho aqui, GX, X, X, Mega e uma turma, beleza. Vamos começar com a última. Pera aí. Pera, calma. Eu vou começar com a primeira. A primeira, a primeira é o Sogaleo. GX dos Estados Unidos. Ele já é uma carta, eu fui para os Estados Unidos ano passado, em abril, e foi lá que eu comprei a GoPro, que é a GoPro que eu estou gravando nesse vídeo. E o Sogaleo GX, ele tem 50, ele tem 250 de HP, ele é tipo metal. E é bem forte. Esse daqui eu ganhei no pacotinho, em português, que é o Incinoror GX, o GX, como vocês quiserem chamar. Ele é tipo fogo, e os ataques dele é ataque apressado, lança-tigre. E o ataque GX especial, o Pancada Ardente. Eu tenho também a Lunala, que é uma das minhas cartas favoritas, que é uma Lunala GX. Ela tem, de HP ela tem 250, que é dos Estados Unidos. Ela é tipo psíquico, e eu gosto muito dela. Eu tenho também, outro dos Estados Unidos, que é o Mega Galha dos X, de 24 de HP, tipo água. O ataque dele é o Zer. Ele, muita gente acha que nessa, que não é o Shine, mas é o Shine sim. Eu também tenho o Mega Mewtwo, eu não sei qual é esse Mega Mewtwo. Eu acho que é o Y, eu acho. É o Mega Mewtwo EX. E o PC dele, ou HP, como vocês quiserem chamar, é de 230. O tipo dele é psíquico. E galera, vai ter mais um vídeo que eu vou gravar com a GoPro, que eu acho que vai ser na piscina, não sei. Galera, olha, eu quero trazer pra vocês um vídeo mostrando os meus bonecos que eu tenho. Que eu tenho um monte de boneco aqui, boneco no quarto do meu irmão, que a gente brinca, nós dois. E um vídeo mostrando os meus Googles. Porque vocês me perguntam, você tem Google, Francisco? Você tem Google? Não, quer dizer, tem sim. Ó, só vou mostrar um só. Aqui. Só esse? Vocês querem que eu traga um vídeo? Comenta aqui embaixo e vamos bater uma meta de 11 likes nesse vídeo. O próximo é o Mega Cumber Roofed. Ele... Mega Cumber Roofed X. Ele tem... De HP tem 230 e ele é tipo fogo. O ataque dele é a erupção magma. Aqui, como vocês podem ver, mas tá em inglês. Eu tenho uma das caixas que é pior do que a Bell Sprout, muito pior do que a Bell Sprout, que é o Mega Alakanzo X, mas serve como uma Mega. E ele tem 21 de PS, ou HP. Ele é tipo psíquico e o ataque dele é força zen, que dá 20 de dano. Que bosta. Dá pra matar até um ratatá. Não, não dá não. Não dá. Tem que dar mais dano. Agora, vamos finalizar as Megas. E a minha última Mega é o Mega Rao Doom X. Que ele tem 210 de HP. Ele é tipo fogo. Ele tem o Inferno Fence. A minha próxima carta é o Ho-Ho de X, brilhante. De PS, ele tem 190. Ele é tipo fogo. E ele... Eu ainda não... Mas os ataques dele são fogo sangrado, fênix ardente e foma perene. Tem também os I Guard X. Que eu troquei com meu amigo. Mas vai ter algumas cartas que vai ter, assim... É porque são dos meus amigos algumas que eu troquei. Tipo, essa eu troquei. Essa eu troquei. Aí eu... Tudo bem. Aqui... Troquei com o Arthur Viana, meu amigo. Tem o Mega Camerupt. Que veio junto... Que é dos Estados Unidos. Que veio junto com... Quer dizer, o Camerupt X normal. Que veio junto na box do Mega Camerupt. De HP tem 180 e é do tipo fogo. Tenho também o Aldino. Aldino no X. De PS. Ele tem 180 e ele é tipo normal. Deixa eu ver. Ó. Pera aí. Deixa eu ver quantos minutos tem de vídeo. Dez minutos. É. Aqui, ó. Tem o... Xersnaut. Ele tem assim porque eu troquei com meu amigo Lucas. E o Xersnaut. Ele tem 180 de HP. E ele é tipo planta. Agora a minha última de 180. O Roll Roll normal. Roll Roll X. E ele é de 180 de HP UPS. E ele é tipo normal. Agora vamos para a de 170 de HP. Que é o Guard of War X. Do tipo fada. Que é um dos... Que é o melhor Pokémon. Tipo fada do Pokémon GO. Que é da... Que agora o Pokémon GO tem a terceira geração. Eu tenho o meu Tufo Arte X. Tipo psíquico. E atrás dele tem um... Chersnaut. E um Magneton. E uma Cresselia. Que é Cresselia. Chersnaut. Magneton. Agora eu tenho o Umberro X. Que eu consegui na sorte. Que foi no Natal do ano passado. Que eu pedi uma box. Aí veio a minha box. E veio duas X. Tem da box do Ash Green Ninja. Eu pedi duas box. A do Pikachu e a do Ash Green Ninja. E veio o Ash Green Ninja X. Tipo água.